No penúltimo dia dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, atletas paranaenses do Geração Olímpica e Paralímpica conquistaram duas medalhas, uma na canoagem e outra no futebol de cegos. Em sua estreia olímpica, Miqueias Elias Rodrigues ficou em terceiro lugar na prova KL3 da canoagem. Ele finalizou a distância de 200 metros em 40,75 segundos. A canoagem KL3 é destinada a atletas com transtorno de grau moderado em uma das pernas, de alto grau em um dos pés e tornozelos ou então na ausência de membros. Contra as bolsistas do golpe no elenco, a seleção brasileira conquistou a medalha de bronze no futebol de cegos. É a sexta medalha do Brasil em seis participações desde as Olimpíadas de Atenas em 2004. Apoiados pelo Estado, Cássio Reis, Jefferson Gonçalves, o Jefinho e Thiago Paraná participaram diretamente da conquista. O gol do bronze na vitória por 1 a 0 contra a Colômbia foi marcado por Jefinho, o tetracampeão paralímpico. Já havia marcado um gol na estreia contra a Turquia. E ao todo, dez atletas apoiados pelo Paraná foram ao pódio conquistando três medalhas de prata e cinco de bronze. Esse é o melhor resultado dos atletas apoiados pelo Estado em uma Paralimpíada. Os números conquistados superam a campanha de Tóquio 2020, tanto em medalhas quanto em medalhistas. Na última edição dos Jogos Paralímpicos, foram sete medalhas conquistadas por nove bolsistas do governo do Paraná. Parabéns para os nossos atletas, né?